Vamos, 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 vamos animar isso aqui! Mais alto! O cara lá de cima vai me dar, e dá tanta coragem que é você, e vamos só de forças pra lutar. Não tô ouvindo! Vamos com você, nós somos inversíveis, pode crer. Todos somos um, isso tudo não é triste, mal nenhum. Vamos com você, nós somos inversíveis, pode crer. O sol está no ar, o amor me faz chorar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, louva de paixão, vai pra minha vida, cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, louva de paixão, vai pra minha vida, cheia de emoção.